E aí galera, galerinha, galerão, tudo bom? Se inscreve no canal, vai ficar mais legalzão. E hoje, mais uma parte de Zeven News. Então, vamos para as notícias? Vamos? Então, uma atriz de Tic-Titas morreu. O pai dele atirou nele e deu ruim, né? E um amigo meu, que chama... Não vou falar o nome, mas um amigo meu. Está parecendo uma imagem de amigo aí. Então, um amigo meu levou divertência e ainda... Ele ainda não mostrou para a mãe dele. Ele não tinha mostrado. E hoje, descobriram que ele mesmo assinou. E a mãe dele vai ter que ver. Porque senão, o couro dele come. Olha o pau quebrando. Então, gente, esse foi o vídeo. Fui, tchau. Se inscreve no canal.